A partir de dia 5 e 5, pedido do chat, eu tô de 7, valendo skin, vamos ver se alguém vai levar isso aqui. Parece, falaram que do time de lá o Trindamere tá na live também, hein? Ou seja, pode ser que nós temos os Ghost na live. Será que tem Ghost? Falaram no chat que o 7 mama contra o Volibear. E aí, vocês acreditam nisso? Eu acho que... vai no mama contra ninguém. Ó, já encontramos o Dono Voli ali, ó. Mano, eu vou ter certeza de que o derrubar em um caminho de verdadeiro. Eu estou super-envolvido! O Dynamos, o Série! Respeita o pai! Respeita o pai! Respeita o pai! Vai morrer! Um Bushman! Poo! Poo! Respeita o pai, porra! Sete mama contra quem aí? Fala pra mim! Fala pra mim! Contra quem o Sete mama? Porra! Sete não mama contra ninguém, não! Só um burrão na boca! Toma! Ficou em choque já! Como minha mamãe sempre diz! Fala pra eles pagarem! Fala pra Maria! Esse urso aí é a derrota! Que isso, cara! Sete apanhas porção da Coca-Cola, mas ele tem que saber jogar! Isso aí! Estão farpando esse urso aí, ó! Vai deixar, urso? Deixou não! Eu tô com a Coca-Cola, tô querendo trocar de novo, vocês viram? Não saber se o poder não fazia, se isso atingiuu ele no rosto! Aplante! 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 Tive que... Tomei o stun ali, que eu nem sei de que que foi. Tinha flecha, não? Tinha não. Achei que se eu não tivesse, eu não tinha matado ele. Na verdade, eu achei que ia matar, se eu tomei o stun... Acho que foi da mordida, eu nem vi ele me mordendo, sei lá. Ele ainda tá por aí, ele ainda tá aí sim, nem vai. Bom. Não tava pretendendo ir mesmo, não. É que o pai tá on! Tipo, Neymar! Cê tão é brabo! Vai te encarar! Esse é um bichão que eu também acho que nunca sai de Metal 7. Ele nunca tá ali no melhor, mas... Jogando com ele é só sucesso. E lá vem essa bolinha destruidora aí. Estoura. O que é isso? Ah... Um grande? Um forte? Mas... Acho que é isso. É o seta da coca-cola, o fio maldito da coca-cola Tem da merda aqui, tem da merda aqui querendo trocar ideia comigo aqui Não querendo trocar ideia comigo não Pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui, você é o brabo, você é o brabo mesmo? Pula aqui, você é o brabo mesmo, vem, vem, vem Só o porradão Tô melhor, sim eu vou fazer Tanto que eu pu... Oxi, o som, o som querendo pegar meu caranguejo Ah, o som da coca-cola Vai se achando aí, é a última bolagem do pacote azul E aí, quem falou que o som brilha contra o set aí? Ah, moleque Respeita o pai Tchau, cara, olha o cara, olha o cara querendo trocar Oh, 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 oh Oh, 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 ah E o T grande tem que dar merda, porra Isso é o que eu vou fazer O torrento azul está sob ataca A habilidade sem restrição é como uma liga. A habilidade sem uma porta. A habilidade sem restrição é como uma mãe sempre diz. A habilidade sem restrição é como uma liga. A habilidade sem restrição é como uma liga. A habilidade sem restrição é como uma liga. Sempre Coca-Cola. A habilidade sem restrição é como uma liga. A habilidade sem restrição é como uma liga. A habilidade sem restrição é como uma liga. A habilidade sem restrição é como uma habilidade sem restrição. A habilidade sem restrição é como uma liga. 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 Go! Tomei de graça só porque eu sou burro mesmo. Pera aí! Trag! Jogo dentro da torta para me socar lá dentro. Uhum. Tiringa para me cair mais rápido. Agora é o chão do... Mais 30, mais 30. Vixi, não jogou contra 30, será? Ai! Deve flechar. Agora? Agora você me chama, seu merda? Queria isso mais cedo. Agora é tarde demais. Vou fazer zona nesse jogo, óbvio, peraí. Eu sou grande, eu sou forte, eu sou forte, eu sou triste. Aqui deu ruim pra mim, aqui deu ruim pra mim. Ou não. É o pai, porra! É o pai, porra! Fala do set, fala do set, porra! Me ajuda a subir de ela, Zeke. Entra aí, gente, porra. Nós estamos jogando aqui todinha. Me ajuda a pagar. Meu time tá na lua. Aula do pai. E aí, gente vai saber o que vai fazer com o poder, se ela põe o inimigo. E aí, gente vai saber o que vai fazer com o poder, se ela põe o inimigo. Um goldzinho aqui. Cuidado! Cuidado! Tu conseguiu o de gold que eu preciso pra fechar. Zônia! É o setão de Zônia, fi. É isso. Todo jogo que você vai ver o set de Zônia, não, fi. É o set de Zônia, fi. Olha os caras, olha os caras, vindo de dupla, vindo de dupla. Olha o socão nos dois, ó. Olha, eu joguei os caras pra parede, ó. Opa! Chega, time! Glutrinda! Olha o socão! Yuuu! É o pai, é o pai! Tem jogo nessa Zaya ainda, tem jogo nessa Zaya. Tem jogo nessa Zaya. Quebra-canta, porra. Oh, oh, oh! Vixe, porra. Quê? What the fuck? Ela ficou viva, meu irmão. Não, não é possível, não é possível. It's a shit, man. Não é possível, Chan, Chan, Chan. Vou pegar aqueles. Sai, sai, sai. O dragão é meu, o dragão é meu. O Jags é meu agora. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Meu Deus! É o Megazord! Segura o Mega, segura o Mega. O Megazord. Beijo! A barrada do T-Rex. Socorro, todos querem me matar, time. Vocês vão deixar? Só que vocês liberaram a fera muito maior do que o T-Rex. Vai! Toma, toma, toma. Ai, que fera. Você tá me cuspindo aqui. Charles tá me cuspindo aqui, cara. Você tá doido. Deu bom não, hein? Tá forte. Deu bom não, hein? Dona Aurélia ali tá forte mesmo. Deu medo agora. Vamos ter que matar aquele orelhão ali. Ô, Trinda, tá querendo morrer de novo, né? Entrando na minha jungle aqui, né? Aí, vaza! Eu sou super-carregado. Eles não sabiam o que fazer com as poderes. Que trem da folgada, hein, cara? Vamos pegar o nosso blue aqui. É o folgas, é o folgas ele. Dragão ali, vamos pro dragão lá. Eu tinha o trem lá em cima. Tem, 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 tem. Eu vou ter certeza de que... Eu preciso dar a defesa mágica, fi. Olha o que a Seraphine fez da minha vida, fi. Nossa, o Zaya se matou. Que bom. Ah, vai te tomar no cor, ele do caralho. Meu Deus do céu, que bicho forte. E tem alguém que tem que segurar aquele trem da merda lá, hein, cara? Ah, bustica, guys. Apertei o botão errado aqui, guys. Ai, que ódio, cara. Esse trem do botão do iPhone desligar a tela. Isso é muito filha da putagem, na moral. Na moral mesmo. Vai, inicia a transmissão. Ah, cara, fudi a tela aí, fudi a tela aí, fudi a tela aí, na moral. Ah, cara, moral. Voltamos, voltamos, eu acho. Voltamos, eu acho. Voltamos, voltamos, voltamos. Voltamos, voltamos, voltamos. Não há surrego aqui. Bom dia, bom dia. Caraca, moleque. Esse Aurélio tá chato, hein? Ih, Malkai morreu aí, cara. Nossa, mas é ruim essa luta aí, hein, cara? Nós estamos sem Azeri, já morreu dois. Não, eu tava dando shadow pra Kali, quando eu vi, tinha... Tinha 15 ali, ó. Volta a zero, a zero tá forte. Beleza. Vou desterar aqui agora. Nesse jogo em específico, eu vou ter que fazer uma defesa mágica, cara. Ah, que saco, hein? Por causa desse Aurélion. Acho que é isso. Acho que é isso aqui. Não surrego, cara. Dragão ancião em 14. Só estoura isso aqui. Vai estourar o quê? O dragão? O dragão, o dragão, o Vida tá morto. Ataca o dragão velho. Vai estoura o dragão. Vem, 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 velho. Sou obrigado a vim, nossa, nossa. E aí eu uto. Se eu uto, eu vou lá, vai. Se eu uto, eu vou lá. Olha o taca, eu tô puto. Só o taca, eu tô puto. Eu tiro o tringa, eu tiro o tringa, eu tiro o tringa. Eu pego o som da Coca-Cola. Ih, o que é isso? Doi, 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 doi. Doi, doi, doi. Doi, doi, doi. Se eu não encontrar o meu velho, eu vou ter certeza de que o pular em uma torre direita. Estou na moral. Doido, doido, doido. Não vou trocar porrada comigo, só pode. Só pode estar doido. Só pode estar doido. Atenção da força! Se eu encontro o meu velho velho... Eu vou tentar ir embora. Eu vou tentar ir embora. Se eu encontre o meu velho velho... Eu não sabia o que fazer com o seu poder... Se ele o atingiu na face... Ele soldou o Clayton, porra! Porra, porra, porra! Porra, porra! Ai! Ai, assina! Eu venho! Eu venho! Solta o murro, filho da puta! Tá, zero deu o GG. A zero ganhou o Juca. Se soltasse o murro eu não tinha morrido, né, velho? Saiu, não saiu. Fiquei de stunato. Peço de amaranto já. E aí, Trindade? Agora é você, Trindade. Agora é você. Cadê você? Cadê? Ó o GG, ó o GG. Ó o GG vindo. Quem ganhou a skin? Todos os tabores. Braba! E a academia, Zé? De noite, de noite. Academia de noite. Vamos ver quem ganhou? Vai começar a ganhar uns MVP aí, Zé. Hã? Vai começar a ganhar uns MVP aí. Boa, Zé! Você tá querendo tirar as skins dos caras, né? Eu joguei bem, velho. Eu joguei bem lá. É cisão. Só que ela jogou melhor, né? Ela mereceu o SVP. Chagas UU. Pinzinha da... Não foi da Zé, mas podia descer, hein? Podia descer. Foi bom, foi bom, foi bom. Uá!